Não, essa PEC que vocês estão perguntando é de autoria da senadora Rose de Freitas. Eu a defendi, falei que defendo a tese, é uma proposta de emenda constitucional que já foi aprovada. Muito importante, porque ela estende aquela penalidade que já tem para a questão de crime racial, também paga o feminicídio, ou seja, os crimes cometidos contra as mulheres daqui pra frente são inafiançáveis e também não prescrevem. Como não prescreve, inafiançável e não prescreve, consequentemente o criminoso, o assassino, esse covarde que espanca e mata as mulheres, que é o crime de feminicídio, vai pra cadeia e dificilmente ele saiga de lá. Então a PEC vem nesse sentido, pra deixar bem claro que a covardia contra as mulheres, de alguns, eu diria, verdadeiros animais, animais truculentos, né? Que nem os animais fazem isso com as suas companheiras, enfim, com outro sexo. Por isso que é muito importante nós darmos todo o apoio a essa PEC. Eu falo isso com satisfação, por ter aprovado e lamentar que o que vem acontecendo no Brasil, o Brasil hoje é um dos países do mundo onde mais as mulheres são assassinadas, espancadas, torturadas, covardemente, e a maioria das vezes pelos seus ex-companheiros, né? Por isso que esse movimento liderado pela senadora Rosa de Freitas teve total apoio. Aí no Estado, o Edgar Preto coordena a Frente Parlamentar dos Homens contra a Violência das Mulheres, por sugestão dele. Eu também organizei uma frente parlamentar aqui no Congresso com o mesmo objetivo. por isso que eu os cumprimento a vocês e vamos juntos nessa caminhada. Homem é homem e mesmo não sendo um homem, hipótese alguma tem que bater em mulheres. A violência não interessa a ninguém, seja contra a criança, seja contra o adolescente, contra o idoso. E nesse caso, claro, trata da violência contra as mulheres. Muito obrigada, senador Paim, foi de grande valia. Vamos estar enviando a todos os órgãos essa sua mensagem. Obrigada, senador Paim, foi de grande valia.